Música Contando o dólar e euro Na hand e rosa ou no poste Refume ao Paco Rabanne Com a bombeta da Lacoche Contando o dólar e euro Na hand e rosa ou no poste Refume ao Paco Rabanne Com a bombeta da Lacoche Meto pisante da Nike, boneca roba pra trás Camisa da Edad, com a calçada Kelvin Klein No pulso vai o eco-drave, nós paga a vista em dinheiro Cordão 18 que late, no bolso dólar e euro Contando o dólar e euro Na hand e rosa ou no poste Refume ao Paco Rabanne Com a bombeta da Lacoche Contando o dólar e euro Na hand e rosa ou no poste Refume ao Paco Rabanne Com a bombeta da Lacoche Não sou ator de novela Mas bora numa mansão Um dia eu fui funcionário Hoje eu sou o patrão Quando eu passo na rua de pote Teto solar Deixa as bandidas malucas Escoto qual vou pegar O que te dá bela A maverna, patrocina as prebeia Dinheiro não é problema Sente o cheiro da moeda A firma é milionária A gente tem o cifrão Quem gosta de ostentar Sente o peso do refrão Contando o dólar e euro Na hand e rosa ou no poste Refume ao Paco Rabanne Com a bombeta da Lacoche Contando o dólar e euro Na hand e rosa ou no poste Refume ao Paco Rabanne Com a bombeta da Lacoche Bento pisante da Nike Boneca a raba pra trás Camisa da Ed Hard Com a calçada Kelvin Klein No pulso vai o Ecodrive Nós pagávamos tem dinheiro Cordão 18 quilate No pulso do dólar e euro Contando o dólar e euro Na hand e rosa ou no poste Refume ao Paco Rabanne Com a bombeta da Lacoche Contando o dólar e euro Na hand e rosa ou no poste Refume ao Paco Rabanne Com a bombeta da Lacoche Não sou ator de novela Mas bora numa mansão Um dia eu fui funcionário Hoje eu sou o patrão Quando eu passo na rua de pote Teto solar Deixa a bandida maluca Escorto qual vou pegar O que te dá bela Mas pra nós patrocina as prebeira Dinheiro não é problema Sente o cheiro da moeda A filha é milionária A gente tem um cifrão Quem gosta de ostentar Sente o peso do refrão Saulo place A filha é milionária Saulo que ra Forward Saulo som Saulo como Saulo som Saulo Saulo som E aí